A chuva hoje começou um pouco mais cedo aqui na Grande São Paulo e chegou a ser forte em algumas regiões, como nas zonas norte e oeste da capital. A chuva até trouxe um refresco, a temperatura caiu de 30 graus no início da tarde para 24 graus agora. Vamos ver como fica o tempo amanhã com Mariana Armentano. O tempo segue sem muitas mudanças, já que boa parte do país tem dias de calor com pancadas de chuva. O tempo só fica firme sem nada de chuva no centro-sul do Rio Grande do Sul e nessa outra área em amarelo, pegando o norte de Minas Gerais, interior de Pernambuco e o leste do Mato Grosso. No sul do Brasil, instabilidades vindas da Argentina e do Paraguai, associadas a um sistema de baixa pressão, provocam chuvas já pela manhã no oeste de Santa Catarina e no sul e oeste do Paraná. A chuva não tem hora para acontecer, indo e vindo a qualquer hora do dia e podendo ser volumosa em vários momentos, em toda essa faixa mais escura do mapa, do Acre até o norte do Rio Grande do Norte. Nas outras áreas em tom de verde mais claro, sol e chuvas mais a partir da tarde. Os termômetros chegam à marca dos 30 graus em Florianópolis, faz até 34 na capital fluminense, 32 em Salvador e 35 graus em Palmas e em Cuiabá. Para São Paulo, também não temos muitas mudanças previstas. O dia será de muito calor em todas as regiões e com o ar carregado de umidade, são esperadas chuvas entre a tarde e a noite. A máxima vai aos 33 graus em Presidente Bernardes e em Aracatuba e aos 34 em Votuporanga. No norte do estado, faz até 29 graus em Franca, 31 em Barretos e 32 em São José do Rio Preto. E na faixa leste, 32 graus em São José dos Campos. Aqui na capital, essa chuva prevista para o final do dia pode ser forte e causar transtornos pela cidade. Vamos ver as temperaturas? Nessa próxima madrugada, mínima de 19, máxima manhã à tarde, antes da chuva, de 30 graus. Na sexta-feira, o tempo quase não muda e as temperaturas ficam entre 18 e 29 graus. No final de semana, o calor continua na casa dos 29 graus, a chuva dá uma trégua e o sol brilha forte.